Boa noite, uma amiga sua te ouve uma casa de swing, você é pouco tímido, nunca foi a nenhum show. Que tipo de passinho você sugere que eu sugiro que você treine? O passinho é assim, ó. Você pode assistir os embalos de sábado à noite pra treinar um passinho massa, assim, discoteca, sabe? Acho que vai fazer maior sucesso. Faz o passinho do Fortnite, pois é. Vários passinhos interessantes pra você treinar aí pra sua visita na casa de swing. O importante é ter o molejo, exatamente.